Quinta-feira, jejum de Esther, 21 de março, tudo será parado. Milhões de judeus em Israel e ao redor do mundo vão parar tudo e gritarão seu grito na histórica declaração mundial do Shema Israel. No Muro das Lamentações, às 17h de Israel. Transmissão ao vivo no canal e no site da Idabrut.